André aqui e desta vez para mais um vídeo de Boruto. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Inscrito, mito de sininho ativado, não perde vídeos inéditos do canal. Além disso, nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Episódio 251, ambas as suas resoluções. Estreia dia 29 do 5. Araúmi está furioso com a perda de tantos subordinados e familiares devido a todas as batalhas que aconteceram até agora. Assim, Araúmi declara uma guerra total contra o País da Água. Tendo recebido essa proclamação, o Mizukage toma uma posição. Será uma resistência de vida ou morte contra eles. E assim, os mares que margeiam o País da Água continuam com ainda mais tensão. Tornou-se uma situação em que haverá uma guerra inevitável entre o País da Água e os piratas. Enquanto isso, Boruto está confuso sobre Ikada, que decidiu lutar contra o País da Água. Boruto começa a agir para evitar que mais pessoas se tornem vítimas do conflito. Se você chegou até esta parte do vídeo, é bem provável que gostou do que viu. Então eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte da minha família. Além de me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos cada vez mais top como esse, você não perde nenhuma novidade do universo Boruto. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte do meu time. Tamo junto e até a próxima.